Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo tapete com tranças em crochê. Olha que lindo! Tapete fácil, rápido e econômico. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você pra fazer parte do nosso canal. Então, gente, não se esqueçam de se inscrever. Se inscrevendo, você toca o sininho, tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não se esquecendo de deixar o seu comentário, né? O seu like também é muito importante pra nós, tá? Então, não se esqueça aí, gente, de se inscrever, compartilhar, né? E vamos agora pra nossa lista de materiais. Pra fazer esse tapete, nós vamos precisar de uma tesoura, uma agulha 3,5, um bastão de cola quente. Também vou estar usando o Maxcolor número 6, na cor 6375. Também vou estar usando o Maxcolor branco, certo? Eu vou precisar de um novelo de 400 gramas do branco e de um novelo de 400 gramas na cor 6375. E uma sobrinha de linha na cor 6116. Todos eles Maxcolor e número 6. Gente, lembrando que todos os produtos usados nessa aula é círculo, 100% círculo. O passo a passo da nossa aula, eu vou estar usando o bege, tá, gente? Na cor 7727. Pra fazer o nosso tapete, eu vou iniciar um cordão de oito correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Formando um pequeno círculo. Vou subir com três correntinhas. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Então, eu trabalhei um cordão de oito correntinhas. Fechei com ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Subi com três correntinhas. Essas três correntinhas faz a ver de um ponto alto. Vou voltar no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Então, nós vamos ter um total de 24 pontos altos. Chegamos no nosso último pontinho, eu venho nas três correntinhas iniciais e conto, olha, uma, duas, de baixo e pra cima. Laço a terceira e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir com três correntinhas. Que essas três correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto. Vou sobrepor mais dois pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Então, nós temos um bloquinho de três pontos altos. Trabalhei três pontos altos, eu vou trabalhar três correntinhas. Trabalhei três correntinhas, vou no próximo pontinho de base e novamente vou trabalhar três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, novamente volto na minha base e vou sobrepor mais três pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Então, a gente vai fazer esse contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. Três pontos altos, três correntinhas, no próximo ponto de base, três pontos altos. Três correntinhas, no próximo ponto de base, três pontos altos. Vamos fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Cheguei no meu último bloquinho, olha, eu trabalho três correntinhas, olha, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trabalho as três correntinhas, venho aqui no meu primeiro ponto inicial, conto um, dois, laço a terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, gente, eu vou levar a minha agulha, olha, no próximo pontinho, vou laçar a linha, um ponto baixíssimo. Vou na próxima, laço, um ponto baixíssimo. Até chegar em cima das três correntinhas de base. Cheguei em cima das minhas três correntinhas de base, olha, eu vou subir com três correntinhas, uma, duas, três. Volto no mesmo espacinho de base, certo? E vou sobrepor mais dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, eu vou ter um total... Não, gente, aqui é dois pontos altos mesmo, contando com as três correntinhas, olha. Um, dois. Agora, eu trabalho três correntinhas. Uma, duas, três. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor novamente dois pontos altos, certo? Trabalhei dois pontos altos, eu vou trabalhar duas correntinhas. Vem em cima dos três pontinhos de base, pulo o primeiro, laço o segundo com um ponto baixo. Novamente, eu vou trabalhar duas correntinhas. Vou pro próximo espacinho de base. Vou trabalhar dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Trabalhei, olha, um, dois pontos altos, três correntinhas. Voltei no mesmo espacinho de base, mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vem em cima dos três pontos altos de base, pulo o primeiro, laço o segundo e vou sobrepor um ponto baixo. Vou trabalhar duas correntinhas, vou no próximo espacinho e vou fazer essa mesma sequência de repetições por oito vezes, fazendo todo o contorno. Então, a gente repetiu por oito vezes, né? Cheguei aqui, trabalhei um ponto baixo, pulei o primeiro, laço o segundo ponto baixo. Vou lá nas minhas três correntinhas iniciais, conto uma, duas, laço a terceira e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Feito isso, olha, eu venho aqui no meu próximo pontinho, laço, olha, e fecho um ponto baixíssimo. Pra chegar até em cima das três correntinhas de base. Cheguei em cima das três correntinhas de base, eu trabalho uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou trabalhar um cordão de oito correntinhas. Trabalhei oito correntinhas, vou em cima das três correntinhas de base, tá vendo? No próximo ponto leque, e vou sobrepor um ponto baixo. Novamente, vou trabalhar oito correntinhas. Trabalhei oito correntinhas, novamente, eu vou em cima das três correntinhas de base, olha, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer todo o contorno, olha, um ponto baixo, oito correntinhas, em cima do próximo ponto leque, um ponto baixo. Oito correntinhas, em cima das três correntinhas de base, do ponto leque, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Cheguei, olha, nas últimas correntinhas, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, e fecho com ponto baixíssimo. Olha aqui, gente, tá vendo? Agora, nós vamos subir com três correntinhas, novamente. As três correntinhas faz a ver de um ponto alto. Eu vou vir dentro desse espaço de base, e vou sobrepor onze pontos altos, olha. Vou preencher todo esse espaço aqui com onze pontos altos. Trabalhei onze pontos altos, olha, preenchi esse espaço aqui com onze pontos altos. Vou em cima do meu ponto baixo de base, e vou sobrepor um ponto alto, olha, ponto sobre ponto, certo? Novamente, venho na próxima argolinha, e vou preencher essa argolinha novamente com onze pontos altos. Então, trabalhamos onze pontos altos novamente, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E ponto sobre ponto, olha, em cima do meu ponto baixo de base, um ponto alto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, olha, tá vendo, gente, como ficou? Então, nessa carreirinha aqui, olha, nós temos um total de noventa e seis pontos altos, olha. Cheguei no meu último pontinho, vou aqui nas três correntinhas, conto uma, duas, três, laço a terceira, certo? Vou fechar com ponto baixíssimo, olha. Lacei, fechei. Feito isso, eu vou subir com três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar, gente, vou trabalhar ponto sobre ponto, olha. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Olha, e assim eu vou fazer todo o meu contorno com a mesma sequência de repetições. Fechei com ponto baixíssimo, subi com três correntinhas. Agora, em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, fazendo todo o contorno. Ponto sobre ponto. Então, nessa carreirinha também, nós vamos ter um total de noventa e seis pontos altos. Olha aqui, chegamos no nosso último pontinho, então, a gente vai preenchendo, olha. Somente pontos altos, ponto sobre ponto, certo? Tendo um total de noventa e seis pontos altos. Chegamos no nosso primeiro pontinho, que é as três correntinhas, sempre contando de baixo pra cima, duas. Na terceira, você laça e fecha com ponto baixíssimo, olha. Fechou com ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer uma correntinha, cortar uma pontinha e puxar. E essa pontinha, a gente vai esconder entre os pontos no avesso, com o auxílio de uma agulha. Olha aqui, gente, como vai ficando, tá? Agora, nós vamos entrar com outra linha. Aqui, no caso, na peça pronta, nós usamos a cor branca, o Maxcolor branco, né? E lá, também, nós trabalhamos com o Maxcolor na cor 73, não, 63, 75. E eu vou usar, agora, né, a cor cobre no passo a passo, que quem preferir a outra cor, né? Tem duas opções de cores. O 72, 59. Agora, gente, eu vou vir com a cor cobre, certo? Nenhum dos pontinhos de base. Eu vou trabalhar laçando apenas a argolinha que tá de frente pra eu. E vou reservar a que fica no verso, olha. Vou levar a minha agulha, vou laçar o primeiro pontinho, olha, com um ponto baixíssimo, certo? Vou trazer a minha pontinha de linha aqui pra trás e a gente vai cobrindo ela. Vou na próxima argolinha, olha, trabalhei um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou na próxima argolinha, olha. Um ponto baixíssimo, certo? Olha, uma correntinha, laçando apenas a primeira argolinha e vamos reservar a outra, tá? E vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou na próxima argolinha de base, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, na próxima argolinha de base, olha, a gente traga a pontinha e essa pontinha já vai ficando entre os pontos, olha aqui, olha, tá vendo? Eu laço a linha, tá vendo? Fechei. No que eu faço a minha correntinha, ela já vai ficando no meio, tá? Então, assim a gente vai fazer todo o contorno. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Reservando a segunda argolinha que fica no verso, tá? Então, vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vai fazendo todo o contorno, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, reservando a argolinha que fica no verso. Olha que lindo, gente, que fica. Olha o acabamento no avesso, olha, fica perfeito, olha. Certo? Chegamos aqui no nosso último pontinho, tá? Eu venho aqui, olha, vou passar a agulha, olha, pulo o primeiro pontinho baixíssimo e venho aqui, olha, no meio da correntinha. Laço, olha, vou laçar e fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou dar uma puxadinha na minha argolinha e vou vir, olha, na argolinha que fica na retinha do ponto, olha, no avesso, certo? Olha aqui, ó. Levo, olha aqui, eu vou até virar pra você ver, tá? Levo na argolinha, laço essa primeira argolinha, olha, já com ponto baixíssimo. Vou no próximo pontinho, olha, mais um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um ponto baixíssimo. Então, nós trabalhamos uma sequência de três pontos baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com um cordão de 15 correntinhas, certo? Agora, a gente vai trabalhar um cordão de 15 correntinhas. Trabalhei as 15 correntinhas, certo? Trabalhei três pontos baixíssimo, um dentro de cada argolinha de base. Subi com 15 correntinhas, vou pular três correntinhas, vou laçar a quarta e vou sobrepor um ponto alto. Olha, agora, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Contando com as três correntinhas que a gente virou, nós vamos ter um total, gente, de 12 pontos altos. 13 pontos altos, desculpa. Um dentro de cada argolinha de base. Então, olha aqui, a gente vem trabalhando, olha, dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Contando com as três correntinhas, ponto alto, gente, desculpa. Contando com as três correntinhas, nós temos 13 pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, certo? Chegamos no nosso último pontinho, que a gente preencheu o cordão de correntinhas. A gente vem aqui na base, olha, pulo o próximo pontinho, pulo a próxima argolinha. Laço a próxima argolinha, olha, com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou sobrepor três pontos baixíssimo, um dentro de cada argolinha de base, olha, um, dois, no próximo, três, certo? Olha, você viu que a gente pulou uma argolinha de base e trabalhamos três pontos baixíssimo, um dentro de cada pontinho de base. Novamente, vamos subir com o cordão de 15 correntinhas. Trabalhamos o cordão de 15 correntinhas, gente, novamente, nós vamos pular três correntinhas, laçar a quarta com um ponto alto, certo? E vamos trabalhar sobre esse cordão de correntinhas, olha, somente pontos altos. Dentro de cada correntinha de base, um ponto alto. A gente vai fazer essa sequência de repetições até a última correntinha, tendo um total de 13 pontos altos, contando com as três correntinhas que a gente vira. Chegamos no nosso último pontinho, a gente volta lá na base novamente, olha. Pula uma argolinha, certo? E vai laçar a próxima e vamos trabalhar três pontos baixíssimo. Um dentro de cada argolinha de base, olha, uma, duas, na próxima, três. Trabalhamos três pontos baixíssimo, vamos novamente subir com o cordão de 15 correntinhas. Trabalhamos as 15 correntinhas, novamente, a gente pula três, laça a próxima e vamos trabalhar 13 pontos altos. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Trabalhamos três pontos baixíssimo, subimos com o cordão de 15 correntinhas, pulamos três, laçamos a quarta. E trabalhamos dentro de cada correntinha de base, um ponto alto, contando com as três correntinhas, 13 pontos altos. Voltamos na nossa base, pulamos um pontinho de base, novamente, trabalhamos três pontos baixíssimo. Um, dois, três, e novamente, trabalhamos um cordão de 15 correntinhas. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Nós vamos ter um total de 24 cordãozinhos de pontos altos. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, né? Chegamos no último cordãozinho de pontos altos, a gente volta lá na nossa base, olha. Tá vendo? Sobrou apenas uma argolinha. Aí, você vai lá no primeiro pontinho baixíssimo, olha, passa a agulha nele, certo? Laça a sua linha e vai fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, você vai fazer uma correntinha, vai cortar uma pontinha. Aí, você corta a pontinha de quatro a cinco centímetros, olha. Cortou, puxa essa correntinha, certo? Amarra ela bem amarradinha, e no avesso, entre os pontos, você vai esconder ela com o auxílio de uma agulha. Tá vendo, gente? Olha aqui como ficou, certo? Então, aqui nós temos um total de 24 cordãozinhos de pontos altos. Olha, já tá lindo desse jeito, né? Então, vamos continuar o nosso trabalhinho. Agora, gente, tá vendo? Essas três correntinhas aqui, olha, da pontinha onde a gente virou, certo? Você vai laçar a primeira correntinha e vai trabalhar um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar, contando com esse ponto baixo, três pontinhos. Um dentro de cada correntinha, olha. Nós viramos com três correntinhas, né? Então, nós vamos trabalhar sobre ela, três pontos baixos. Um dentro de cada correntinha de base, certo? Feito isso, agora, nós vamos trabalhar, certo? Um cordão de oito correntinhas. Então, nós trabalhamos, olha, três pontos baixos, oito correntinhas. Olha, aí você vai vir pegar, olha, o cordão de pontos altos que tá à sua direita e vai passar por baixo desse aqui, que você começou. Formando um X, olha. Feito isso, aí você vem, olha, laçando as três correntinhas. Novamente, você vai trabalhar três pontos baixos, olha. Um, dois. Vai na próxima correntinha, trabalha o terceiro. Feito isso, gente, você vai fazer apenas uma correntinha, olha. Trabalha uma correntinha. Você vai pular o próximo cordãozinho de pontos altos, certo? Deixando ele por baixo e traz o próximo por cima, olha. Pulei um e vim no próximo, certo? Fiz um cordão, fiz uma correntinha, tá? E já laço o próximo cordãozinho, olha. Deixo, pulo um e trago o outro, olha. E vou trabalhar três pontos baixos. Um. Dois. Três. Novamente, eu vou trabalhar um cordão de oito correntinhas. Trabalhei oito correntinhas, olha, tá vendo? Esse aqui que a gente pulou, que ele ficou aqui por baixo, você vai vir nele e vai trabalhar três pontos baixos, olha. Um, vai na próxima correntinha, dois. E na próxima, três. Certo? Olha aqui, gente. A gente vai formando o X, olha. Tá vendo? Olha aqui. Certo? Agora, eu vou trabalhar novamente uma correntinha. Certo? Aí, olha. O próximo, eu deixo ele lá pra trás. Pulo ele. E venho no segundo. Pulo um e laço o próximo, tá? Olha, pulei um e lacei o próximo. Fiz uma correntinha e vou trabalhar três pontos baixos. Fiz um, dois, três correntinhas. Trabalhei as três correntinhas, eu vou trabalhar novamente um cordão de oito correntinhas. Três correntinhas? Não, gente, desculpa. Os três pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar novamente oito correntinhas. Trabalhei as oito correntinhas, olha. Eu pego, tá vendo? O cordão de pontos altos que eu pulei, olha. Faço isso aqui. Oito correntinhas. Aí, eu laço ele e vou trabalhar novamente, tá vendo? Três pontos baixos. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha e, novamente, olha. Eu pulo o próximo, tá vendo? Levo ele lá atrás. Esqueço ele. Pulo um, trazendo ele pra trás e laço o próximo. E, olha, fiz uma correntinha. E já venho direto, trabalhando novamente três pontos baixos. Então, olha aqui, ó. Trabalhei os três pontos baixos. Oito correntinhas. Aí, a gente pega, olha. Tá vendo? Aquele que a gente pulou. Tá por baixo. Certo? E já laça ele, trabalhando nas três correntinhas aqui. Um ponto baixo dentro de cada correntinha de base, olha. Certo? Um. Dois. Três. E, assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui como vai ficando, tá vendo, gente? Olha, vai formando os pontos X, olha. Então, como eu falei pra vocês, você prende o primeiro. Aqui, a gente pegou o que estava à direita, trouxe pra lá. Trabalhamos, olha. Três pontos baixos, oito correntinhas. Trançamos, passando por baixo. Três pontos baixos. Uma correntinha. Pulamos o próximo e laçamos. Pulamos um e laçamos o próximo, olha. Três pontos baixos. Oito correntinhas. Aquele que a gente pulou, passamos por baixo e trabalhamos três pontos baixos. Uma correntinha. Pulamos um e laçamos o próximo. E, assim, a gente vai formando, olha, os pontos X. Fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, gente, como ficou, tá vendo? Então, a gente pula um, trabalha três pontos baixos, oito correntinhas. O que a gente pulou, a gente traz pra cá e trabalha três pontos baixos. Uma correntinha. Pula um, traz o outro pra cá. Três pontos baixos, certo? Trabalhou três pontos baixos, oito correntinhas. O que a gente pulou, você leva e trabalha três pontos baixos. Uma correntinha. Pula um, traz o outro, três pontos baixos. Oito correntinhas. O que você pulou, você prende e trabalha três pontos baixos. E, assim, a gente vem fazendo. Chegamos no nosso último. A gente vem aqui, olha, trabalha uma correntinha. Você vê que a gente vem formando os pontos, formando o X, certo? Olha, três correntinhas, três pontos baixos, uma correntinha. Aí, a gente vem aqui, olha, no primeiro que a gente iniciou, fecha com ponto baixíssimo. Olha. Então, a gente tem um total, gente, de doze pontos X, certo? De doze X. Então, pra aumentar, você tem que sempre lembrar que você tem que trabalhar um múltiplo de dois. Sempre em números pares, porque nós precisamos de dois cordõezinhos pra formar o X aí, tá? Feito, fechei com ponto baixíssimo, certo? Eu vou trabalhar uma correntinha e vou trabalhar três pontos baixos. Olha, ponto sobre ponto. Fechei com ponto baixíssimo, trabalhei uma correntinha, voltei no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Vou no próximo pontinho, um ponto baixo. Vou no próximo pontinho, um ponto baixo. Então, trabalhamos três pontos baixos, ponto sobre ponto. Trabalhamos três pontos baixos, gente, ponto sobre ponto. Agora, sobre esse cordão de correntinhas, nessa argolinha aqui, nós vamos trabalhar oito pontos baixos, olha. Um, dois, e assim a gente vai preencher todo esse espacinho, certo? Com oito, não, sete pontos baixos, desculpa, tá, gente? Então, aqui a gente vai trabalhar sete pontos baixos. Então, eu trabalhei, olha, três pontos baixos, sete dentro dessa argolinha, certo? E, novamente, vamos trabalhar três pontos baixos, ponto sobre ponto, olha. Um, dois, três. Chegamos naquele espacinho de uma correntinha. A gente vai sobrepor nesse espacinho um ponto baixo. Em cima dos três pontos baixos, ponto sobre ponto, olha. Um, dois, três. Novamente, sobre esse cordão de correntinhas, nós vamos trabalhar sete pontos baixos. Trabalhamos sete pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a gente trabalha três pontos baixos, ponto sobre ponto, olha. Um, dois, três. Em cima da correntinha de base, olha, que fica entre o X e outro, um ponto baixo, certo? Trabalhamos um ponto baixo. Novamente, a gente trabalha mais três pontinhos. Ponto sobre ponto, olha. Um, dois, três. E chegamos na nossa argolinha. E dentro da argolinha, a gente trabalha sete pontos baixos. Então, nesse espacinho, sete pontos baixos, três pontos baixos, ponto sobre ponto. Em cima da correntinha de base, um ponto baixo, ponto sobre ponto, e sete pontos baixos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, gente. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, certo? E aí, a gente corta uma pontinha, e essa pontinha aqui, nós vamos esconder ela. Ou entre a argolinha, ou você pega, vira, e puxa ela, escondendo no meio dos pontos com o auxílio da agulha. Olha aqui como ficou, gente, tá vendo? Olha, formamos, olha, 12 pontos, olha, 12x, olha, certo? Então, nessa carreirinha aqui de pontos baixos, nós temos um total aqui, olha, no contorno todo de 168 pontos baixos, certo? Agora, a gente vai vir trabalhando com o Maxcolor branco. Desculpa, gente, é o bege, é porque eu tô falando da cor da peça pronta. Então, agora, a gente vai usar o bege novamente. Agora, gente, eu vou vir em um dos pontinhos de base, e vou prender a minha linha bege, certo? Olha, eu vou prender, e vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. As três correntinhas faz a vez de um ponto alto, tá? Eu vou voltar lá na minha base, e vou sobrepor, certo? Cinco pontos altos, contando com as três correntinhas que nós trabalhamos. Então, nós temos três pontos altos, quatro, cinco. Olha, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar dois pontos altos, olha, um, volto no mesmo pontinho de base, dois. Novamente, eu vou trabalhar cinco pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. No próximo pontinho, eu vou sobrepor dois pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, um, um, volto no mesmo pontinho, dois. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, olha, cinco pontos altos, um aumento. Cinco pontos altos, um aumento, certo? O que que é aumento? São dois pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, gente, olha, cinco pontos altos, um aumento. Cinco pontos altos, um aumento, certo? Chegamos no nosso último pontinho, você vê que a gente inicia, olha, a carreirinha com cinco pontos altos. E terminamos com um aumento, certo? Olha, eu chego aqui nas três correntinhas, sempre contando uma, duas, laçando a terceira. Você vê que dá a altura certinha do ponto alto. Fecha com ponto baixíssimo, certo? Olha aqui como vai ficando o nosso trabalhinho, gente, olha, tá vendo? Agora, gente, eu vou parar com uma carreirinha aqui, certo? Não vou cortar a linha, vou deixar aqui. E nós vamos fazer as tiras pra trançar o nosso trabalhinho. Porque quanto maior ficar as carreiras depois do ponto X aqui, olha, fica mais difícil pra gente trançar, fazer as tranças. Então, eu vou parar nessa carreirinha, não corta a linha, porque depois a gente vai continuar. E vamos fazer as tiras pra fazer a trança do nosso trabalhinho. Agora, eu vou trabalhar, vou fazer com uma cor laranja, certo? Pra destacar aqui no meio, ou você pode estar usando uma cor da sua preferência, tá? Mas eu vou passar o número da cor que eu usei. Pra fazer as nossas tranças, gente, nós vamos fazer um cordão de correntinhas. E vamos medir esse cordão de correntinhas pra você saber o tamanho exato da seguinte maneira, olha. Você vem aqui, tá vendo? Segura o seu cordão de correntinhas e vai fazendo o contorno assim, olha, com as correntinhas, tá? Olha, bem no meinho do X, olha. E vai fazer toda a volta com a mesma, do mesmo jeitinho, olha, tá vendo? Encontramos aqui, olha, o nosso cordão de correntinhas, certo? Encontrou aqui, olha, você segura aqui e continua o seu cordão de correntinhas até dar uma quantidade de mais seis X, olha. Tá vendo? Encontrou aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, olha, deu esse tamanho de corda, tá vendo? Você fez todo o contorno. E mais uma quantidade que deu a metade da volta do nosso trabalhinho, que nós temos 12 X. Então, você vai trabalhar mais uma quantidade de correntinhas que dê até o sexto X, tá bom? Feito isso, olha, agora sim, certo? Você fez essa medida com o seu cordão de correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar, olha, da seguinte forma, muito fácil. Pula três correntinhas, certo? Laça a quarta. E você vai preencher esse cordão de correntinhas somente pontos altos, olha. Dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto alto. E assim, você vai preencher todo esse cordão de correntinhas. Dentro de cada correntinha de base, um ponto alto. Somente pontos altos, tá, gente? E assim, a gente vai trabalhar até o final do cordão de correntinhas. Então, olha aqui como ficou, tá vendo? Olha, somente pontos altos, certo? Então, nós vamos trabalhar dois cordões com a mesma sequência de repetições. Dois cordões de pontos altos, tá? Agora, nós vamos começar a fazer a nossa trança. Então, vamos lá, gente. Olha, eu tenho o ponto X aqui. Eu vou pegar essa pontinha aqui, vou trazer ela e vou deixar ela aqui, ó. Pontinha bem aqui, embaixo dessa. Porque a hora que a gente juntar as duas pontinhas, nós vamos colar as duas pontinhas pra não aparecer a emenda, certo? Aí, eu venho com a outra trança, com a outra tira. E vou passar por cima dela, ó. Formando um X aqui. Olha, tá vendo? Então, nós cruzamos elas, olha, uma por baixo, a primeira por baixo, lá, e a segunda você vem por cima. Feito isso, olha, você vai pegar essa pontinha que tá à sua esquerda, certo? Olha aqui. Você vai pegar a que tá à sua esquerda, vai passar por cima dessa tira, passar nesse espacinho aqui, olha, e por baixo da outra. Olha, por cima dessa e por baixo dessa. Olha aqui, você passa aqui e vai puxar, certo? Com cuidado pra ela ficar certinha o direito, olha. Vai puxando, olha aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou puxar, puxar, certo? Olha aqui, vou puxando. Cheguei no finalzinho da tira, tá vendo? Tá cruzadinha lá as pontinhas, porque aqui que a gente vai unir. Você vai pegar essa pontinha aqui, olha, e já traz pra cá. Você pode deixar normal aqui. Vamos passar essa outra aqui, olha, por cima também e por baixo dessa aqui. Tá? Então, vamos lá. Prestando bem atenção. Olha, passo por cima dessa e venho por baixo da segunda. Então, eu passo por cima da primeira e por baixo da segunda. Olha aqui. Passei. Tá vendo? Agora, essa pontinha que tá a minha de esquerda, eu trago ela pra cá, pra não confundir. Certo? E essa que tá a minha direita, eu trago ela aqui, olha, e vou passar por cima dessa e por baixo da outra. Olha, passei por cima, venho aqui e passo por baixo dessa aqui. Olha. Puxo. Olha aqui. Tá vendo? Aí, essa pontinha que tá aqui, olha, você vem, cruza as duas, olha, tá vendo? Formando um xizinho no meio. E vai passar por cima dessa e por baixo da outra. Então, olha aqui, ó, passamos por cima dessa e por baixo da próxima. Tá vendo? Então, é muito fácil, gente. Olha aqui, ó. Tá as duas pontinhas, né? Aí, você pega essa que tá à sua esquerda, traz ela pro ladinho. Trouxe ela pra um ladinho? Essa que tá à sua direita, você traz ela pra cá. Certo? Feito isso, olha, você pega a ponta dela, você passa por cima da primeira tira, certo? Olha aqui, nós temos um espacinho entre um e outro. Você passa por cima da primeira e por baixo da segunda. Passou, olha, puxou. Certo? Aí, essa que você puxou de um lado, que tá à sua esquerda, você traz pra sua direita. Trouxe ela pra sua direita, você já passa por cima da primeira tirinha e por baixo da segunda. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cada vez mais vai ficando mais facinho pra você ir trabalhando. Olha. Tá vendo? Certo? Temos as duas tirinhas. Aqui tá à sua esquerda, você traz ela do ladinho. E que tá à sua direita, você traz pra esquerda, passando por cima da primeira tira e por baixo da segunda. Olha, tá vendo? Nós temos, cruzou o X aqui, olha. Você vem por cima da primeira, passa por baixo da segunda e só vai puxando, olha. Puxa, olha. De uma maneira que ela não fica torcida, certo? Sempre procurando fazer essa curvinha aqui. Feito isso, você já traz essa aqui do ladinho, que tá à sua esquerda, e traz a que tá à sua esquerda pra sua direita. Passando por cima, olha. Tá vendo? Aí, você já vem aqui, olha. Passa por cima da primeira tirinha marrom e por baixo da segunda. Então, olha aqui, gente. Você vê que as duas pontas da nossa tira, olha, saem juntas. E todas as duas passando por baixo da última tirinha, certo? Feito isso, olha, você traz a que tá à sua direita pra esquerda. E a que tá à sua esquerda pra direita, formando um X no meio, certo? Você formou um X no meio, olha aqui, olha. Aí, você pega a pontinha que está por baixo, certo? Traz ela assim, olha, tá vendo? Então, nós temos aqui o nosso X. Você passa por cima da primeira tira, passando nesse vãozinho aqui, olha. Tá vendo? Entre as duas. Passou aqui, puxa, olha. Tá vendo? Não tem segredo, gente. É só prestar atenção na hora de passar as tiras, certo? Feito isso, essa que tá aqui, olha, você vem por cima e novamente passa por baixo. Passamos por baixo, olha, pra você ver novamente as duas se encontram, olha. Saindo por baixo das duas últimas tirinhas, certo? Feito isso, olha, você traz a que tá à sua esquerda pra direita, olha. Tá vendo? E a que tá à direita pra esquerda. Essa que tá à esquerda, você vem e passa, olha, por cima da primeira tira, entre uma e outra. Então, fica uma por baixo, uma por cima e uma por baixo, olha. Por cima, passou por baixo. Feito isso, você vem e pega a próxima tira, tá vendo? Passa por cima também e por baixo também, olha. Tá vendo? Olha aqui. E assim a gente vai continuar fazendo todo o contorno até encontrar as duas pontinhas lá nas pontas iniciais, tá bom, gente? Agora, gente, olha, a gente veio trançando, chegou no finalzinho, certo? Olha aqui, tá? Que a gente sempre faz isso aqui. Tá vendo a pontinha que a gente iniciou aqui por baixo? Eu já venho com uma gotinha de cola quente, olha, e já prendo ela aqui, olha, tá vendo? Pra não ficar aparecendo, eu puxo certinho, olha aqui, faço isso aqui. E essa primeira pontinha também, tá vendo? Olha ela aqui. Aí, eu venho, ergo ela, ponho um pouquinho de cola quente nela, tá? Olha aqui. Tá vendo? Feito isso, aí eu venho com a minha pontinha, tá vendo? Aqui, eu vou passar nesse espacinho aqui, lá pro avesso. E deixo ela lá, certo? E essa outra pontinha, a gente vem, faz a mesma coisa, olha, passando aqui por baixo. E depois a gente vai virar o trabalhinho e emendar lá, certo? Olha como ficou, tá vendo? Olha, gente, a curvinha que a gente faz. Agora, com a cola quente, eu venho aqui, olha, uma cola da sua preferência, certo? Põe uma gotinha de cola aqui, vem aqui, olha, do outro lado, uma gotinha de cola, certo? Aí, eu venho nessa aqui, uma gotinha, venho nessa aqui, uma gotinha. E assim, eu vou fazendo pra ficar bem presa a nossas tranças, certo, gente? Uma gotinha de cola, tá vendo? Uma gotinha nessa, uma gotinha nessa. Aí, eu venho nessa e nessa aqui, pra ficando certinho as nossas tranças. Ou você costura, vai da sua preferência. Eu prefiro usar cola, que eu acho mais prático, rápido. Todo mundo pergunta, Marisa, vai descolar? Não, gente, você só tem que tá usando uma cola de excelente qualidade. Por isso que eu indico a da Círculo. Olha, a da Círculo é uma cola branquinha, certo? Porque tem umas colas, gente, aí no mercado, que ela é amarela. Aquela cola amarelinha, ela não gruda, certo? Ela vai descolar. Então, tem gente que fala, ai, o meu trabalho descolou. Mas é porque você não usou uma cola de qualidade. Então, essa da Círculo, eu recomendo, porque eu uso ela e ela é ótima. E também, você tem que deixar aquecer bem a pistolinha de cola quente, tá, gente? Porque ela tem que tá bem quentinha. Então, assim, você vai colar todas as tirinhas. Então, a gente vem colando, certo, gente? Aí, depois que você termina de colar, você vira. Olha aqui, tá vendo? Aí, essa pontinha aqui, olha, você vem e coloca sobre essa aqui, olha. Pra do outro lado não perceber, certo? Aí, você coloca... Pera aí, assim. Ó, você vem e coloca cola quente aqui. E junta as duas partes, tá? E essa aqui, olha, a mesma coisa. Você vem por cima dessa aqui, olha. Coloca, certo? Uma quantidade generosa, tá? Aí, você vem e junta as duas pontinhas. Aí, você vira do outro lado o seu trabalhinho. Olha, eu vou virar certinho do lado que a gente emendou. Tá vendo? Não percebe as emendas. Olha aqui que lindo que vai ficando o trabalho, gente. Fica maravilhoso. Depois que você fazer isso, aí, a gente vai continuar trabalhando aqui com a nossa linha beige. Olha o avesso. Tá vendo? Fica perfeitinho o avesso, olha. Tá vendo? Que lindo. Olha, o direito, tá? Agora, vamos continuar o nosso trabalho. Esta carreirinha do beige aqui, gente, nós temos um total de 196 pontos altos, certo? Emendamos aqui com ponto baixíssimo. Nós vamos subir com três correntinhas. As três correntinhas faz a verde um ponto alto, certo? E vou trabalhar mais quatro pontos altos, ponto sobre ponto. Eu trabalhei cinco pontos altos, vou trabalhar três correntinhas. Trabalhei três correntinhas, eu vou pular dois pontinhos de base. Um, dois. Vou laçar o próximo e, novamente, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, certo? Novamente, eu trabalho três correntinhas. Uma, duas, três. Vou voltar na minha base, pular dois pontinhos de base e, novamente, vou trabalhar cinco pontos altos. Então, eu vou fazer todo o contorno, gente, olha. Cinco pontos altos, três correntinhas, pulo dois de base. Cinco pontos altos, três correntinhas, pulo dois de base. Assim, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, olha, cinco pontos altos, pulando três correntinhas, pulo dois de base. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui, ó, nas três correntinhas iniciais, certo? E vamos contar, olha. Uma. Uma, duas, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, gente, a gente vai vir caminhando sobre os pontinhos, olha. Leva a agulha, laça e puxa, olha. Vai no próximo pontinho, laça e puxa. No próximo, laça e puxa. Olha, tá vendo como fica? Fica certinho os pontos, nem parece que você fez isso, olha. Tá vendo? Pra chegar em cima das três correntinhas de base. Chegamos em cima das três correntinhas de base, olha, tá vendo? Fica perfeitinho. A gente sobe com três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos voltar nesse pequeno espaço de base e vamos sobrepor mais dois pontos altos. Contando com as três correntinhas que a gente subiu, nós temos três pontos altos. Vamos trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três, certo? Vamos voltar no mesmo espacinho de base e novamente vamos sobrepor mais três pontos altos. Olha, um, dois, três. Então, nós trabalhamos, olha, três pontos altos, três correntinhas, voltamos no mesmo espacinho de base, três pontos altos. Uma correntinha. A gente vem em cima dos cinco pontinhos. Pula um, dois, laça o terceiro pontinho, um ponto baixo. Uma correntinha, certo? Olha, vai em cima do próximo espacinho de base. Novamente, vamos trabalhar três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Então, trabalhamos, olha, três pontos altos, três correntinhas. Novamente, a gente volta no mesmo espacinho de base, olha, e vamos trabalhar mais três pontos altos. Olha, um, dois, três. Três, certo? Trabalhamos três pontos altos. Novamente, uma correntinha. Volta lá na base. Temos cinco pontos altos. Pula um, dois, laça o terceiro, um ponto baixo. E assim, gente, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Em cima das três correntinhas de base. Três pontos altos, três correntinhas no mesmo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, vem em cima do bloquinho de cinco pontos altos e pula um, dois, laça o terceiro, um ponto baixo. Uma correntinha, vai no próximo espacinho. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, gente. Olha, uma correntinha, um ponto baixo. Vem aqui nas três correntinhas iniciais, olha, conta uma, duas, laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vem caminhando novamente, olha. Leva a agulha, puxa, vai no próximo pontinho, levou, puxou, certo? Chegamos em cima das três correntinhas de base, olha, laça, chegamos lá, certo? Olha, fica perfeitinho os pontos, gente, tá vendo? Faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, espacinho de base, um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar oito correntinhas. Trabalhei oito correntinhas, olha, vou em cima, olha, das três correntinhas que fica entre os três pontos altos, de um lado, três pontos do outro, olha, tá vendo? Vou lá e trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar novamente oito correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, vou lá em cima das três correntinhas de base, olha, pulo, meio, vou lá em cima, um ponto baixo. Novamente, eu trabalho oito correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, vou lá em cima das três correntinhas de base, um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha, tá vendo? Olha que lindo que vai ficando o nosso trabalhinho, olha. Um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo. Vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos na nossa última argolinha, olha, eu venho aqui no meu primeiro pontinho, que é o ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo, certo? Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou subir com três correntinhas, uma, duas, três. Tá vendo, gente? Olha que lindo que vai ficando o nosso trabalhinho. Subi com três correntinhas, que faz a ver de um ponto alto. Eu vou voltar nessa argolinha de base, e dentro dessa argolinha, eu vou sobrepor, certo? Oito pontos altos. Trabalhamos oito pontos altos, eu venho em cima do meu ponto baixo de base, e vou sobrepor um ponto alto, olha, ponto sobre ponto, certo? Olha, ponto sobre ponto, oito pontos altos, ponto sobre ponto, e agora, novamente, na próxima argolinha, eu vou trabalhar oito pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha, ponto sobre ponto, um ponto alto, dentro de cada argolinha de base, nós vamos trabalhar oito pontos altos. Em cima do meu ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Dentro da argolinha, oito pontos altos. Em cima do ponto baixo de base, um ponto alto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Dentro de cada argolinha de base, oito pontos altos. Vamos concluir toda a carreirinha com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, olha, ponto sobre ponto, oito pontos altos. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui no primeiro ponto inicial, que é as três correntinhas. Conta uma, duas, três, certo? Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechamos o ponto baixíssimo, a gente vai subir com três correntinhas, certo? Subir com três correntinhas, gente, essa carreirinha nós vamos trabalhar somente pontos altos, olha. Em cima de cada pontinho de base, a gente vai sobrepor um ponto alto. E assim a gente vai fazer todo o contorno, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, ponto sobre ponto. Então, a gente vem trabalhando, olha, em cima de cada ponto alto de base, eu trabalhei um ponto alto. Chegamos no nosso último pontinho aqui. Eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Vou cortar uma pontinha e esconder entre os pontos. Agora, novamente, eu vou vir com a linha cobre, certo? Que lá no nosso trabalhinho é a linha escura, né? O Maxcolor, na cor 6375, na peça pronta. E aqui não, aqui a gente usa o cobre, tá, gente? Fazendo passo a passo em outra cor, pra vocês terem uma opção de cores. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira trança, olha. Laçando apenas uma argolinha. Reservo a que está no verso e laço apenas essa primeira argolinha, olha. E já começo trabalhando, olha. Com um ponto baixíssimo, certo? Uma correntinha. Vou no próximo pontinho. Um ponto baixíssimo. Olha, já escondendo a pontinha da linha, olha. Ela tá aqui, olha. Então, eu trabalho uma correntinha. Ela ficou no meio, certo? Vou no próximo pontinho, olha. Laçando apenas uma argolinha, olha. Ela já fica no meio. Então, ela fica escondidinha. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Certo? E assim, a gente vai até o finalzinho da nossa carreira. Fazendo a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no nosso último pontinho. A gente vai trabalhar, olha. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. A gente vem aqui, olha. No primeiro pontinho, tá vendo? Pula o primeiro ponto baixíssimo. E vem aqui, olha. Feito isso, você fecha com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, olha. Você vem aqui, tá vendo que a gente reservou essas argolinhas? Você vem na primeira argolinha que tá atrás do pontinho que você fechou. Certo? Olha, leva a agulha, laçando com um ponto baixíssimo. Olha. É a mesma coisa que a gente fez na carreira de trança. A diferença vai ser só a quantidade de pontos que a gente vai pular, olha. Um ponto baixíssimo, vem no próximo. Um ponto baixíssimo, vem no próximo. Um ponto baixíssimo. São três pontos baixíssimos. Um, dois, três. Feito isso, você vai subir com o cordão de quinze correntinhas. Trabalhamos quinze correntinhas. Vamos pular três correntinhas. E sobre esse cordão de correntinhas aqui, contando com as três correntinhas que a gente virou, que faz a V de um ponto alto. Nós vamos trabalhar treze pontos altos, gente. É a mesma coisa da primeira carreira de tranças. Então, olha aqui, trabalhamos três pontos baixíssimos, subimos com quinze correntinhas, viramos, pulamos três e prendemos a próxima. Temos aqui um total, contando com as três correntinhas, quinze pontos altos. Tá vendo? É a mesma coisa da primeira carreira de trança. A diferença, gente, só tá aqui agora, olha. Que na primeira, eu pulei um pontinho. Nessa segunda carreirinha, eu vou pular dois pontinhos, olha. Pulo um, dois, laço o próximo. E vou sobrepor, agora, três pontos baixíssimos. Um, vou na próxima argolinha, dois. Vou na próxima argolinha, três, certo? E vou subir novamente com quinze correntinhas. Trabalhamos as quinze correntinhas, vou virar, pular três e laçar a quarta. E, novamente, contando com as três correntinhas que a gente virou, nós vamos preencher com treze pontos altos, tá, gente? Então, vamos lá, é pontos altos. Trabalhamos quinze correntinhas, pulamos três, laçamos a próxima. E vamos trabalhar mais doze pontos altos, contando com as três correntinhas, treze pontos altos. Trabalhamos os treze pontos, gente, volta novamente lá na nossa base, olha. Pulo duas argolinhas. Na primeira, nós pulamos uma. Agora, a gente vai pular duas. Uma, duas, laça a próxima, olha, um ponto baixíssimo. Vai na próxima, um ponto baixíssimo, são dois. E na próxima, um ponto baixíssimo, três. Então, é a mesma coisa da primeira carreirinha. Sendo que esta carreirinha aqui, gente, nós temos duzentos e cinquenta e dois pontinhos. Então, na hora de trabalhar isso aqui, olha, nós vamos ter um total de cinquenta cordãozinhos de pontos altos. Só que vai sobrar dois pontinhos. Então, em dois, em dois cordãozinhos de pontos altos aqui, pra dar a conta exata, nenhum deles, em dois deles, não importa o lugar que você vai. De preferência, de um lado e do outro, na metade. Você vai ter que pular três pontinhos, certo? Então, como vai sobrar dois pontinhos na carreira anterior, aqui, em dois cordãozinhos, você vai pular três pontinhos. É a única coisa que vai mudar, certo? Aqui, olha, eu tô pulando três pontos baixíssimo, pulo dois. E em dois cordãozinhos, você vai pular três pra bater o total certinho. Então, nessa carreirinha aqui, nós vamos ter um total de cinquenta cordãozinhos de pontos altos, tá? Então, você vê que é a mesma coisa que a gente trabalhou aqui na trança. Então, aqui a gente vai só repetir. E eu vou parar a nossa aula por aqui, e na próxima aula a gente vai concluir o nosso trabalho, tá, gente? Então, nós vamos ter nessa carreirinha aqui, olha, cinquenta cordões de pontos baixos, de pontos altos, tá? Pra gente fazer a próxima trança, tá? Então, vamos lá, gente. Tá pronta a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, nós vamos finalizar, tá? Nós vamos finalizar o nosso trabalhinho. Essa parte que a gente parou agora é a mesma coisa dessa aqui, como eu falei pra vocês. Eu trabalhei aqui, olha, três pontos baixíssimo e pulei um. Aqui a gente, na segunda carreira que a gente vai fazer a trança, a gente faz três pontos baixíssimo e pula dois. Três pontos baixíssimo e pula dois. Em dois cordãozinhos de pontos altos, vocês vão pular três pontinhos, em apenas dois. Os outros é pulando de dois em dois. Então, em apenas dois cordãozinhos de pontos altos, você pula três pontinhos. Porque vai sobrar dois pontinhos, porque aqui dá duzentos e cinquenta e dois pontos altos, tá, gente? Então, como a gente vai precisar de cinco pontinhos pra cada cordãozinho, sobra dois. Então, em dois cordãozinhos, você pula três, tá? Então, tá pronta a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula, que a gente vem aí finalizando o nosso tapete com trança. Olha aqui, gente, tá pronta a nossa aula. Então, nós paramos na segunda carreira de trança. E no próximo vídeo, a gente vem terminando. Fique com Deus e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí